A presidenta Dilma disse também que vai garantir mais recursos para a saúde no país. Se você quiser um sistema universal, de saúde, gratuito e de qualidade, nós vamos ter que colocar dinheiro na saúde e colocar gestão na saúde. As duas coisas, eu acho que é necessário recurso para a saúde. Até lá, até chegar, eu vou brigar de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana, por melhorar a gestão da saúde no país.